Josué, falando de como eu executo o meu trabalho dentro das empresas, porque é exatamente o que? Eu presto a consultoria e todo o treinamento para que a gente possa, de fato, realizar a gestão integrada de resíduos, baseado na legislação federal, estadual e municipal. Então é preciso, primeiro, diagnosticar nas empresas o tipo de resíduo que é gerado, isso é a primeira etapa. Depois a gente precisa visualizar os diferentes espaços na empresa, de que forma esse resíduo é descartado. Feito isso, nós apresentamos um relatório conclusivo para a gerência, a direção, mostrando as conformidades e não conformidades e qual é a nossa proposta de planejamento para que a gente execute esse serviço e a empresa seja comprometida na conformidade legal, esteja comprometida na responsabilidade socioambiental e que ela deixe de desperdiçar. bom, feito esse planejamento, apresentado o relatório e entrando no planejamento, quando a gente realiza um cronograma de ações, é também dividido esse cronograma junto com a empresa, porque a gente precisa também entender que capital, quanto ela tem para ela financiar essa implantação, esse projeto e dentro do que ela tem disponível financeiramente, nós vamos ajustando o cronograma. Mas uma primeira ação que a gente faz é imobilizar todos os funcionários, empresas terceirizadas, os parceiros, de que o seu pós-consumo não é lixo, é resíduo que agrega valor e agrega valor valor social, ambiental e financeiro, ok? Feito isso, desenvolvido o cronograma de ações, nós partimos para a implantação e todo esse processo envolve o que? Tanto as empresas, tanto a empresa, os funcionários, como as empresas que fazem parte do processo, são as empresas terceirizadas, cooperativas, recicladores, equipe de limpeza, né? Então todas essas pessoas, todos esses profissionais, são envolvidos nesse compartilhamento. E o processo acontece, os resultados começam a ser vistos mais ou menos no quarto mês e a gente deixa de destinar todo o nosso pós-consumo para um aterro sanitário, que é o que encarece muito também essa logística, a gente passa a filtrar o que é resíduo que agrega valor, que são os materiais recicláveis, as embalagens e até a matéria orgânica que pode ser feita a compostagem, né? E destina apenas aquilo que a gente chama de rejeito, alguma matéria orgânica que não entre na compostagem, lixo de banheiro, né? Aí sim vai para um aterro sanitário e com isso a economia é vista a partir do quarto, quinto mês e esse processo ele vai acontecendo mês a mês, cada vez mais a empresa vai tendo uma economia, que até se autopaga o nosso serviço de consultoria. Eu me especializei, como eu falei, nos shoppings, né? Tem shoppings que eu já estou atuando há cinco anos. É um processo contínuo, mas que ele só tem a ganhar, né? Só tem a ganhar. Eles criam uma responsabilidade socioambiental, né? Eles estão comprometidos com a legislação, não criam um passivo ambiental, sua imagem fica fortalecida junto à sociedade e parceiros. Então é tudo de bom, né? É tudo de bom e a gente pratica a logística reversa. É assim que eu executo o meu trabalho.